Bom, para quem não conhece o Aquário de Santos, esse daqui é um tanque novo que a gente está inaugurando, um tanque que fala sobre a pesca fantasma, que na verdade é uma problemática mundial, onde redes abandonadas de pesca, iscas, âncoras, quando ficam descartadas no mar, elas acabam fazendo animais vítimas desse lixo, dessa rede fantasma que fica descartada no mar. Então o que a gente quis passar aqui no Aquário, com esse tanque lúdico, é mostrar que as redes de pesca, uma vez abandonadas, por milhões de anos, porque esses materiais duram centenas de anos, geralmente nylon, multifilamento, monofilamento, acabam levando alguns animais que precisam vir à superfície às vezes para respirar, no caso até de tartarugas, elas acabam ficando enroscadas e presas a esse tipo de material. Não só tartarugas, mas peixes, muníferos, aves, diversos animais acabam sendo vítimas da rede fantasma.